Então, como você vai fazer? Lembra que a gente dividiu por 6,28? Então, agora, você vai pegar, vai dividir por 3,14. Ó, você vai pegar a medida 74 da cintura, certo? Vai medir 74 da cintura. Vai dividir essa medida de cintura por 3,14. A metade do cinto, né? Que vai dar aqui, vamos lá, tá? Pra você fazer uma saia, porque ela vai ser só meio rodê. Ela vai ficar de roda, ela não vai ficar inteira, ela vai ficar de roda isso aqui na frente e isso aqui atrás. Ela vai ser metade dessa roda. Então, vamos lá, vamos fazer. Então, 23,5, eu vou colocar... Eu vou... Como eu tô fazendo a metade, então eu vou marcar. Então, você vai marcar aqui, 23,5 da ponta, né? Não esconde. Eu tô fazendo no papel pra vocês entenderem a metade, certo? Então, eu vou marcar aqui. Que é 23,5, né? Lembra, então eu não tô fazendo, eu tô fazendo pequenininho pra cabelo. Mas é como se fosse 23,5, tá? Você vai marcar aí 23,5. Você vai fazer o mesmo, assim, ainda? Vai fazer aqui, né? Então, aqui foi 23,5. Mãe, deixa. Você vai montar o seu comprimento. Qual que é o comprimento que você quer? Você quer um metro de comprimento. Então, você vai seguindo aqui com uma regra grande, uma regra de um metro, com uma pica médica, vai fazendo... Não vai ser de lá pra cá, não vai dar tudo errado. Você vai acompanhando a circunferência aqui, tá? Vai acompanhando a circunferência, certo? Ó, meu papel não vai dar aqui. Aí você faz, né, ali a sua cintura. Você tem, mas isso daqui não é no papel, você faz direto no tecido. Então, vai se ver pra metragem. Um metro de comprimento, certo? Então, como você vai fazer a metragem? Então, você vai pôr um metro de comprimento mais os 23,5, certo? Aqui é um metro, mais 23 centímetros e meio. Você arredonda isso daqui pra 24, pra ficar mais fácil, certo? Então, vai dar quanto? Vai dar um metro e 24 centímetros. Como você vai fazer aquele mesmo processo de dobra? Dobrar uma vez de novo o tecido? Então, você vai precisar do dobro disso. Mas aqui você tem que acrescentar 10 centímetros, que é pra margem de costura aqui, pra margem de costura aqui, certo? E você tem que acrescentar. Então, eu vou colocar, então, dá um metro e 34, né? Mais 10, um metro e 34. Vezes 2, porque eu vou dobrar o tecido, né? Então, eu preciso multiplicar por 2. Você vai gastar pra esse tamanho de 1 metro, pra um tamanho 40, 2 metros e 68. 2 metros e 70. 2 metros e 70 centímetros. Você vai ter que comprar de tecido, certo? Então, vamos lá ao processo do corte. Vai fazer a mesma coisa. Eu tinha cortado o outro aqui. Só um minutinho. Agora, menino, você vai fazer o mesmo processo que você fez do outro lá, ó. Você vai pegar o tecido, a orelha do tecido tá aqui, né? Orelha do tecido. Opa! Orelha do tecido. Você vai pegar o tecido, vai dobrar no meio, né? A orelha, o primeiro. E vai fazer ao mesmo... Orelha do tecido. Orelha do tecido.